Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que assistam. Estou bem empolgada pra fazer esse vídeo hoje. Na verdade, esse vídeo é abrindo comprinhas da Shopee. Hoje tá um pouco mais frio, por isso que eu tô com essa blusa. E é isso, gente. Bora lá. Tô bem ansiosa, bem empolgada mesmo. Lembrando que nesse vídeo vai ser vídeo de comprinhas, mostrando o meu look. Pra quem não sabe, eu fui convidada a ser madrinha de casamento. Então eu já comprei pela Shopee. O vestido, o sapato, as make. E eu vou mostrar pra vocês. E também, gente, eu comprei. Eu vou mostrar tudo. Bora lá. Você vai se rola. Bora lá, gente. Vou começar mostrando aleatório, tá? São muitas coisas. Até coloquei aqui, gente, nessas mochilas. Porque, assim, né? Entregou no trabalho de meu marido. Aí meu marido foi lá e me trouxe. Daí algumas eu já abri pra ver o que que era. E é isso. Mas tem muitas caixas que ainda estão fechadas. Mas bora lá, tá? Vou começar. Primeiramente, primeiro item. Mostrando isso daqui. Tá aberto, tá? Assim. Ó. É... Meu marido comprou pra mim um fone de ouvido sem fio. Porque, pra quem não sabe, meu celular, ele não tem entrada pra fone de ouvido. Só pega mesmo pra... Entrada... Bluetooth, entendeu? Enfim, ó. É assim. Da Xiaomi, da Redmi. Esse aqui é de amor. Ele já abriu, tá? E o meu não tá aberto porque eu esperei mostrar pra vocês. E abri, veio assim. E aqui atrás veio a notinha. Vou mais pra perto pra mostrar pra vocês. Gente, ele é muito, muito lindo. E claro, né? Que eu já peguei de amor, já que ele abriu pra ouvir o som. E eu gostei bastante. Ó. Se eu não me engano, gente, foi acho que 37 reais, tá? Aqui vem o manualzinho. E ele vem assim, gente. Vou mostrar pra vocês bem direito. Aqui vem o fone, aqui vem o carregador e aqui as buchinhas. Tipo, se você tem aquele ouvido mais sensível, você pode colocar as buchinhas menorzinhas. Vem quatro buchas. Pra você conseguir regular, entendeu? O tamanho. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o cabo normal, ó. Aqui vai o carregador e aqui no fone. E agora vamos lá, gente. É muito bonitinho, ó. Bem pequeno. Ele lembra aquele da Samsung, mas não é. É da Redmi, tá? É da Redmi, minha gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Redmi, tá vendo? Enfim. Ai, que bonitinho. Ai, gente, olha o tamanho disso aqui, minha gente. Olha, ele tá piscando, tá piscando, ó. Piscando verde, é vermelho. Eu não sei se é porque tá descarregado ou porque eu toquei, não sei. Mas ele tem esse sensor. Deixa eu mostrar mexendo o outro também pra ver se acende. Um acendeu. Os dois tá acendendo, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Deixa eu desligar aqui a ringue pra ver que vocês conseguem ver melhor. Pronto, ó. Tá vendo? Ele tá ligado aqui. Acho que tá carregado. Ó, mas ele é muito, muito bonitinho, né? E fica super discreto no ouvido. Deixa eu botar também pra vocês verem. Ai, eu tô apanhando. Acho que é assim que se usa. É, gente, ó. Vai, fica assim. E ele fica piscando, ó. Ó, gente. Super gostei. E eu agora consigo editar meus vídeos sem acordar o Arthur. Porque sempre quando eu ia editar meus vídeos à noite... Deixa eu ligar minha ringue de novo. Pronto. Sempre quando eu ia editar meus vídeos à noite, acabava que eu acordava o Arthur por conta do barulho do som. Aí agora não precisa mais acordar ele. Só coloca o fone de ouvido e já era, entendeu? Enfim, vamos pro próximo item. Agora eu e o Amor temos o mesmo fone. Esse aqui é o Redmi 3, tá? O Amor tinha o 2. Aí a Arthur foi lá e comeu a borrachinha. Aí ele comprou o 3 agora. O som, cara, é muito, muito bom de verdade. Vamos lá. Próximo item. Eu vou mostrar mesmo isso aqui. Eu já abri. Pra quem não sabe, eu quero casar com o Amor, né? Sim, por que não? Eu moro junto há dois anos e eu quero casar. Daí eu fui lá e gostei muito, muito de um vestido branco. E eu comprei, minha gente. Comprei, comprei. Vai casar? Não sei. Sei sim, eu vou casar. Não sei o dia, mas eu vou casar. Ele é bem simples, minha gente. Ó, ele tem essas maninhas aqui bufantes, tá vendo? Ó. Ele tem esse pescoço em V. Assim, eu gosto bastante desse corte V. Tá vendo? E ele, sim, é bufante. E é simples. É sem detalhe nenhum. Ele tem essas três marinhas que se chama, ó. Tá vendo? Assim, ó. E ele é bem longo, mas não se fica arrastado no chão. Fica de boa, entendeu? E na parte de trás aqui, ó, ele tem elástico. Não é pra ser na frente, é na parte de trás. E ele é tamanho M, tá, minha gente? Eu achei ele um tamanho muito bom. E eu vou provar pra vocês. Talvez, se esse vídeo não ficar tão grande, eu provo no final do vídeo. E se ficar grande, vocês comentam aqui embaixo pra me provar. Eu faço um vídeo separadamente só provando os looks e algumas roupas e sapatos, tá bom? Se vocês quiserem, vocês comentam. Agora, bora pro próximo. Esse daqui, eu já vi. Esse daqui é a cor azul marinho, que é pra mim ser madrinha de casamento do meu sobrinho, né? Então eu fui na Shopee e comprei o vestido. Eu queria comprar na Shein, mas tava muito caro o frete. Aí eu comprei na Shopee e deu pra mim por frete grátis. Ele é muito, gente, muito lindo. Eu só achei um azul forte, tipo assim, bem royal, sabe? E venho aqui, gente. Eu gostei bastante. Deixa eu ler aqui o que fala. Ó, fala assim. Opa, me apaixonei. Lindo, né? E assim, dessa cor. Esse daqui, ele é, tipo, muito pesado. Muito mais que o branco, ó. Esse pano aqui, eu acho que é melhor. Não sei. Eu sei que pesa muito mais. Tem bastante, bastante tecido. E o caimento dele também é... O pescoço dele também é invés, gente. Ó, eu gosto muito, porque eu sou baixinha. Aí ele me alonga. Gente, olha essa cor. Ó. Super valoriza o meu tom de pele. Ó esse azul aqui. E olha esse aqui. Enfim. Ele é assim, gente. Tem essa... É a mangueia, acho que é 3x4, que se fala. E tem essa abertura aqui, ó. Você põe o braço. Ó. E aqui tem assim, fica assim aberto. Eu super gostei, cara. Eu achei muito lindo, 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 lindo. É simples o modelo dele. Ó, ele só tem essa abertura aqui na perna. Essa costura aqui, tipo 3 Maria. E aqui na perna ele tem uma leve abertura. Ó, tipo do joelho pra baixo. E ele também tem forro, tá, gente? Eu não mostrei, mas o branco também tem forro, tá? Ó, tem forro. Ficou super bonitinho. Apesar que ele é um pano já grosso. Muito grosso, ó. Ele não mostra nada, porque ele é realmente, ó, muito grosso. E na parte de trás, ele tem esse elástico aqui. Lindo. Já quero testar. Quero provar já. Eu vou pôr pra lavar, né? Porque o casamento já é dia 1º. Aí veio junto também, gente. Uma bala, um cartãozinho e uma lixa de unha pra lixar a unha. Ó, tá vendo? Gostei bastante. Eu vou comprar mais vezes nessa loja. Agora eu vou mostrar pra vocês o chinelo, que eu também já vi. Já, claro, né? Eu não consegui. Vai vir mais coisa. Quando vir mais coisas, eu mostro pra vocês. Mas eu não consegui, gente, esperar pra gravar o vídeo. Porque chegava uma coisa no dia. Chegava outra, nem outra. Eu só não abri mesmo essa caixinha aqui. Mas eu já tô passando pra abrir. Porque ela chegou agora, entendeu? Por isso que eu não abri. Enfim. A que eu abri, curiei. Mas eu não aprovei no pé, sabe? É o chinelo que eu vou usar com o vestido azul. Eu acho que super vai combinar essa cor com o meu vestido. Ó, gente. Eu achei ela muito, muito, muito linda de verdade. Ó, perfeita. Tipo, uau, linda. Ó, essa cor aqui, branca. Tá vendo? Ó. E ela é de amarração, gente. Olha que gracinha. Que tudo. Linda, linda, linda de verdade. Linda demais. Ó. Vê como ela é linda. E ela é um salto bem baixinho. Bem confortável. Porque assim, né? É... Amor, ele é um pouco menor que eu. Então ele não gosta que eu use salto pra não ficar maior que ele. Entendeu? Ó. E ele vai usar terno. Ele comprou o sapato dele também. Tá esperando chegar. Ó, gente. Mais ou menos três dedinhos de salto só. Ó. Tá vendo? E ela é número 35. E deu certinho. Gostei muito. Ó. Linda, linda demais. Tá vendo? Perfeita. Agora eu vou guardar de volta. O problema de você comprar antecipado é que você já quer calçar. E o casamento ainda tem. Acho que falta... Hoje é dia 14. Falta 16 dias. Eu acho que é isso. Agora vamos lá, né? É... Pra quem não sabe, meu filho Arthur, ele quebrou minha ring light. Ring light? Eu não sei como é que se fala. Aí eu fui lá e comprei outra. E daí ela chegou. Ó, gente. Eu só comprei só a ring mesmo. Porque assim, o tripé eu já tenho. Aí eu comprei só mesmo o arcozinho. Que eu falo é iluminador. Aí vi... É... Enfim, eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro da minha caixa. Ela veio apenas com o tripé de mesa, tá, gente? O tripé dela é aquele que fica em cima da mesa. Ela é própria pra usar em quarto, assim. Pra... Eu abri nem mostrei, né? Mas ela é assim, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Ela é só a cabeça. Só o arco. Tá vendo? E aqui veio... É isso aqui é o cabo USB que você põe no carregador. E aqui é onde você liga pra mais e pra menos. Mudar de cor. Ela veio com quatro voltagem. Você consegue colocar mais quente, mais frio. Minha gente, agora olha. Ela mostra. Eu vou tirar uma foto e vou deixar aqui. Ela mostra bem grande o pé. O suporte de mesa. Olha isso aqui, minha gente. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse suporte aqui. Isso aqui é grande onde? Não é grande, minha gente. Mas enfim. E ela foi R$42,00. Eu achei cara. Inclusive, eu já comprei outra que foi R$32,00, tá? Que é maior que essa. Essa aqui foi 12 polegadas. A que eu comprei foi de 30, eu acho. Olha, gente. É. Não. 12 polegadas e 30 centímetros. Cada aqui é 10 polegadas e 26 centímetros. Ó. Isso aqui é o suporte dela. Entendeu? De colocar em cima da mesa. Aí aqui veio o negócio de pôr o celular. Ó. Achei bem fraquinho também. E aqui é onde você vai pôr aqui, ó. Tá vendo? Vai montar. E aqui é aquela pecinha giratória. Que você consegue virar a riga. E é isso. Vou juntar tudo aqui. Depois eu monto. Eu não vou montar agora, não. Porque... Tô gravando, né? Mas é isso, ó. Tá vendo? E ela foi R$42,00. Ela era de R$105,00. Aí eu peguei na promoção da... De madrugada, assim, sabe? Relâmpago, que se fala, né? Daí eu peguei R$42,00. E aqui, vamos lá, né? São mais peças que a... Deixa eu ver aqui. Foi pro trabalho de amor. São chinelinhos pra usar no dia a dia, gente. Ó. Tá vendo? E ela foi três pares de chinelo por R$42,00. Três. A qualidade não é das melhores, mas vale super a pena. Entendeu? Pra usar, tipo, no dia a dia. Pra ir pra igreja. Pra ir no comércio, no mercado. Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês as cores dela. Deixa eu ver aqui. Aqui veio só isso mesmo. Nada além disso. E eu peguei três. Peguei na cor preta. Ó. Uma preta. Já tiro do saco pra vocês verem. Essa daqui é nudezinha. Ó. Um beige, assim, mais ou menos. É beige. Porque é na cor beige. E essa daqui é na cor nude. É um nude, tipo, rosinha, né, gente? Deixa eu abrir, que eu não vou... Vou rasgar logo, que é melhor que eu faço. É linda. É linda. Eu acho que saiu por menos de R$20,00 cada uma. Não. As três deu R$42,00. R$43,00. Acho que saiu por R$21,00 cada uma. Ó, gente. Ela é muito linda. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês direitinho, tá? Não é linda? E ela é daquela que você se enverga, ó. Mas não quebra. Ela é totalmente de plástico. Porque agora, na época de chuva... E ela não é lisinha. Ela é, tipo, derrapante. Ela não vai ficar deslizando. Na época de chuva, você pode molhar os pés de boca. Ela não vai descolar. Entendeu? Já penso nisso, né, minha gente? Ó. Linda, linda demais. Mesmo. Perfeito. Gostei muito. Essa daqui na cor rosé. Perfeita. Agora vou mostrar essa daqui na cor nude. Ah, e eu peguei tamanho R$35,00, tá? Meu número é R$36,00 pra sapato ou pra salto. O chinelinho de dedo, assim, aberto, é R$35,00. Aquela chinela do casamento também foi número R$35,00. E é isso. Ela foi, acho que, R$60,00 aquela chinela. A gente deu a amarração na canela, tá? Deixa eu arrumar aqui direito. Isso. Ó, são mesmo, mesmo modelo. Todas é o mesmo modelo. Só muda a cor. Ó, gente. Que linda é essa? E linda, linda, linda. E aqui é, tipo, dourar um rosê, gente. Ó. A amarração dela é, tipo, um rosê. Olha que coisa linda, gente. Ó. Gostei muito, muito. Essa daqui é, tipo, rosê. A amarração dela, ó. Tipo, rosê. Essa daqui é prata. Eles vão mudando. Essa daqui é prata. E a da preta é prata também. Ó. Linda. E a preta também é muito linda. Só que a preta, ela, tipo assim, por ser preta, ela é mais básica, né? E combina com todas as roupas. Amei demais. E é isso. Esse pacote tá acabando. Só tem o último pacote, que não é menos importante, né? Essa daqui é maquiagem. É... Como é que eu abro isso aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou por aqui. Lembrando que eu comprei mais coisas. Só que não sei quando é que vai chegar. Tá marcado pra chegar pra dia... Dia sete do mês sete. Então... Então, tipo assim, quando chegar, eu mostro pra vocês, né? Inclusive, as capinhas do meu celular também, que... Eu comprei todas as capinhas do meu celular, mas ainda não chegou, minha gente. Não sei por que tá demorando tanto. Eu comprei primeiro, do que tudo, as capas do meu celular. Mas até agora não chegou. Diz que vai chegar lá pra dia sete. Então, pode esperar, né? Pode esperar. Minha única opção é esperar ou cancelar a venda. A compra. E como eu preciso, eu não vou cancelar, né? Era pra ter pegado uma faca, minha gente. Olha aí. Por isso que eu já abriu outros pacotes. Porque olha a agonia de abrir. E veio muito bem embalado, né, gente? Isso aqui. Olha isso. Ó. Tô tão ansiosa pra ver, velho. Nossa, é grande assim? No aplicativo ela mostra ser bem pequena. Meu marido chegou pra pagar as contas, minha gente. Dá um e aqui, amor. Vê aqui, amor. Como é toda essa paleta? Você vai fazer a SMS, né? A SMS abriu. O que é isso? Olha aqui, tu cozinão. Chega pra ver a cara. Não, deixa eu falar aqui. Gente, sério. No aplicativo ela mostra ser uma paleta bem pequena, né, amor? Não, amor. Tipo, olha isso. É mais que um pau. É muito grande. Eu pensei que ela é pequenininha também. Olha aqui, gente, ó. Ela é realmente uma paleta de sombras de noiva, ó. Eu vou ser a madrinha, mas vou maquiar algumas pessoas e tais. Inclusive a minha irmã, eu vou maquiar ela também. Eu também. Então eu tenho que comprar uma cor bem neutra, assim, bem clarinha, pra que possa ornar com todas as pessoas. E é isso. Só que não vem nenhuma cor tipo azul, que aí o look da gente é azul, né? Pra tirar o selo. Eee. E é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Uau. Eita, veio uma quebrada. Olha, não. Tava aqui, minha gente, namorando a paleta, até pausei. E veio uma sombra quebrada, fiquei triste. Mas olha aqui. São muitas cores de sombra, tipo, linda mesmo. E ela foi R$32,00. R$33,00, mais ou menos. Essa daqui, ó. Dá pra usar até como iluminador. Inclusive ela veio quebrada, ó. Sujei toda a minha mão já. Mas olha esse brilho. Ó. Eu vou passar a bia aqui pra vocês. Olha isso. Ó. Beleza? Eita. Ah, o nariz é palhaça. Não é? Olha isso. Olha isso aqui, minha gente. Olha esse glamour. Vai ficar um nojo. Deixa eu pôr nas pálpeiras também. E aí? Tô igual a paquita da Xuxa. Toda brilhando. Mas é isso, gente. Ó, gostei bastante. Tô brilhando agora. Olha isso. Bem pigmentada. Ó. Bem pigmentada mesmo. Só veio essa daqui. Um pouco danificada, gente. Ó. Mas eu super gostei. Gostei muito, muito mesmo das cores. Só não veio um tonzinho de azul. Que é pra ornar com o meu vestido. Mas eu vou comprar uma paleta com quatro sombrinhas só pra fazer um tom de azul bonitinho e tal. Enfim. É isso. Super gostei. Está aprovadíssima. Olha. Ela tem tipo um imã. Você encosta. Ó. É tipo um diário. Ó. Ela atrapa. Tá vendo que da hora? E também veio junto a paleta de iluminador. Eu achei que também era pequenininha, mas ela é bem grande. Ó. Vem quatro cores de iluminador. Ó. Uau. Pronto. Perfeita. Olha esse iluminador, minha gente. Pra ver. Curtinho. Curti mais a sombra. Deixa eu ver aqui. Não tem brilho. Hã? Não tem brilho? Deixa eu ver. Não tem brilho? Achei que a sombra tem mais brilho. Ó. Nossa. Brilha muito. E aí, mesmo. Tô toda brilhando. Meu Deus do céu. Tô. 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 É isso, minha gente. Eu gostei bastante. Eu achei que a sombra. Essa sombra aqui, gente. A sombra dela com glitter. Ela tem bem mais iluminador. Ela ilumina muito mais do que o próprio iluminador. Talvez seja a marca. Não sei. Ó. São quatro cores de iluminador. Mas é isso. Vou ficando por aqui agora. Vai chegar mais cores. Se vocês quiserem ver parte 2, é só comentar aqui embaixo. Que sem sombra de dúvida, eu trago a parte 2 pra vocês. Tô toda iluminada. Tô toda brilhando. Tô. Porque eu sou linda, né, minha gente. É isso. Vou ficando por aqui agora. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.